Elas correm atrás da bola mesmo, jogam com vontade e vibram muito depois de cada gol. Um time que dá pra dividir em quatro, tem espaço pra todo mundo jogar. Da mais novinha a mais velha, não importa se tá magra ou um pouquinho fora de forma. A ideia aqui é se divertir, se movimentar, refrescar a cabeça. Ele além de ser bom pro corpo, pra mim ele é bom pra cabeça. Se você trabalha o dia inteiro, é cansativo demais e vem pra cá você consegue desestressar. Eu era uma pessoa sedentária, como eu sou analista de sistemas, então é realmente só na frente do computador. E aquela tensão mental, que a gente cansa muito é a cabeça. E aqui, depois que as meninas falaram do futebol, eu nunca tinha jogado, nem sabia como fazer. Mas depois disso, hoje a gente descansa a mente. Desde janeiro, elas se reúnem aqui toda quinta e todo domingo pra poder jogar futebol. Começou com uma brincadeira, que era coisa de família, mas virou coisa séria. Tanto que agora, tem até campeonato pra ver qual é o melhor time. O time da Luciene levou o primeiro lugar no campeonato. Ela até machucou o joelho. Mesmo assim, tá aí jogando de novo. Nossa, com o maior prazer e com a força de vontade tremendo, que a gente vem toda quinta e todo domingo. Nós todas. A Cleide conta que o futebol aqui é coisa de família e acabou reunindo essa turma toda. Na verdade, 90% aqui da minha família, a gente reunia no Natal, as casadas contra as encalhadas. Que tem criança de 13 anos, tem pessoas de 55, 56, entendeu? Aí é uma estureba de gente. O nome do time, Dali Futebol Clube, é uma homenagem à tia delas, que incentivou todo mundo. A gente criou uma família, que é a família Dali Futebol Clube. Hoje a gente não é assim, tem amigas e tal, mas hoje nós somos uma família, que é a família Dali Futebol Clube. Que é uma homenagem que a gente fez à minha tia, que faleceu em maio. A Coraci é a mais velha da turma, 55 anos de pura energia. Eu gosto de futebol, quando eu era mais nova eu chocava, sabe? Mas agora depois de velha eu voltei a jogar de novo. E tá feliz por isso? Tá feliz, isso, eu amo jogar. Já a Yasmin é a caçulinha. Ela joga na zaga, mas admite que às vezes erra a pontaria. Às vezes até faço uns golzinhos e contra, mas... Contra? Contra. Já fiz um gol contra. Mas e aí? Você é a zagueira, tem que proteger. Pois é, eu protegi e o pior que meu gol foi sem querer. Mas pra elas pouco importa quem erra ou acerta, todas aqui são vencedoras de verdade. Ganham em qualidade de vida, amizades e muitos motivos pra dar risada. Vai dizer que isso já não é o suficiente? Vem feliz. Bota a chuteira no pé e vem jogar. E o mais legal, elas ficaram tão unidas, se apoiando tanto, que até o grito é um só. Rmayı a Deus e o mais legal. Gracias. Obrigado.